A equipe do Milan venceu o Barça Londrina por 2 a 0 e foi a campeã na chave ouro na Copa Infinity Ecobox em Campé. Na prata, os Galáticos ganharam do Bolerage nos pênaltis e aí você já está vendo a disputa de pênaltis da chave prata nesse torneio que foi um espetáculo, um sucesso de público. Obrigado ao Alain e a todos os organizadores lá deste evento. Que também passaram aqui na tela do Primeira Hora. Bateu o pênalti, rapaz o goleiro desviou, foi para a trave, foi embora e aí a equipe dos Galáticos venceu na hora. Obrigado pela participação. Se você também curte o futebol, joga com os seus amigos no final de semana, mande para a gente o vídeo aqui, 3-3-15-13-13. Vídeos como estes a gente vai ter um prazer de mostrar. Gols, defesas, lances bonitos, tudo que o futebol, que é a paixão do povo brasileiro, propicia para a gente. Está legal? Está legal?